O jogo contra o Serro Portenho, a diretoria espera o torcedor, principalmente aquele que pediu a volta dos jogos do time para o Mineirão. Mostre toda a sua força com a palavra o vice-presidente do Atlético em entrevista à TV Galo. É muito importante a presença do torcedor. A presença do torcedor é fundamental, porque o torcedor presente irradia uma energia muito positiva. O torcedor atleticano é muito diferente. Então, nós temos ainda até quarta. O Atlético não abre mão do seu torcedor. O presidente Sérgio Sete Câmara fez um grande esforço para trazer esse jogo para cá. Fez uma negociação muito específica com o Mineirão, condições boas para acolher o maior número de atleticano aqui. Então, agora é a parte do atleticano que ele tem que fazer. Os ingressos, na medida do possível, eles são compatíveis com a nossa realidade, né? É um ingresso acessível. Então, o atleticano tem que correr rapidamente, né? Tem que correr para também evitar aquele atropelo nessa parte final aí para obter o seu ingresso. Então, a expectativa é muito grande. A gente chega aqui e lembra das nossas conquistas épicas aqui, né? Vão fazer essa conquista épica jogando bem essa fase de grupo, né? Fundamental isso. Mas, repito, o torcedor atleticano é fundamental nessa hora.